Foi reaberto agora de manhã a Unidade Básica de Saúde do Jardim Marabá. O posto estava fechado para reforma desde março deste ano. O prédio passou por melhorias na cobertura, piso, parte hidráulica e outros concertos. A reforma deste e outros quatro postos de saúde foi feita com recursos do Programa de Requalificação de Unidade Básica do Ministério da Saúde.